E eu não parei com os drops Eu não desisti dos drops Estamos aqui de novo com Drop Terror dos Mares O maior drop de One Piece Já feito Esse é o dilema deles Daquele jeito Agora vamos reagir a música de He starts Captain Kitty Daquele jeito Magnetizado do mano Snoke Não conheço o Snoke Não conheço, real Eu gosto disso Ouvir música de pessoas que eu não conheço Ainda mais é de um drop E o drop O terror dos mares Vocês vão vir reagindo Sobre muita música Ainda é faltar Acho que umas 10 ainda São 20 e poucas músicas Quase 30 ali Então a gente vai estar reagindo Sobretudo Bora que bora aqui Deixa eu pegar Pum Aqui pra nós Bora que bora Opa Você sabia que esse som Faz parte de uma maior drop De One Piece De todas as décadas Terror dos Mares O link vai estar na descrição Ó Já vim pro Discord Curte Começava Compartilha Tem o sininho Bora que bora Snoke fez Tudo Sozinho Não Tchau 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 Esse cara foda, só coragem, eu admiro Boca hora, seu rojão, não vemos no novo mundo Vai ser uma corrida para ser dos pirotos Eu garanto que eu não vou perder isso por nada Fruta da magnetização Deixa pirata marinho no chão Capitão da vitória bunker Tá traindo tudo, eu te derrubo com o golpe E de capitão, então pode me chamar Eu vou destruir aquele... E do meu sonho, zomor Primeiro combate com o ruivo, eu perdi, mas não importa Porque eu cortei um braço, mas na hora A aliança pode, eu tenho gol Da-da-da-da, tem férias, Kaido De brincadeira, você não vai me juntar Cri outro perigo, faço, venho me derrotar E levaram meu amigo E me prisionaram em um dor Não vou ficar só por isso, eu bando de otários E se vocês pensarem, se de mim, vocês enganaram Chapéu de palha, ok Parece que nos encontramos mais uma vez Sim, logo vou sair daqui, me diz o que faz aqui E tô quer matar o Kaido, mas cê não entendeu O Kaido é meu Entendemos o Kiwara Prometo que eu vou distraçar esse desgraçado Vamos pra batalha Prometo que eu vou distraçar esse desgraçado E se eu gostar, agora não sou Trim, é que chegue no meio Frutasão, bagulete, tá caído Tudo em voar, hoje aumenta Quando amanhã meu braço fica, mas pode ficar final Quando sequência makes, frutas verão o seu final Killer, o que fizeram com você Mas por que a ti, logo vou ser que odeia rir Escute-me, desgraçado, vai pagar por ter me traído Acho que essa safada depois me deixa na merda sozinho Pagki Gibson, agrava o potencial do som Kaido e Big Mom formam a aliança de Hong Kong Pra derrotar a nova geração Mas sabe aqui isso não vai adiantar não Não substituir a nova era Então vê se não me ferra Aliança da pior geração Para vocês caírem por terra, terra Minha eficácia vai ser completa Depois do que cê fez a minha, achou que ia ficar por isso Kaido não seja idiota, vai se fuder É hoje que eu destroço essa sua cara pra valer Se o Kaido não vai, Big Mom serve Esse seu plano vai dar certo nela Esse ótimo momento vai despertar Vira ponto de magnetização tudo que eu tô com Tô ligado no meu canhoto Eu vou te afundar no chão Essa grandiosidade toda eu vou mandar pra escuridão E os gols derrotados não faltem nunca mais E a vitória vai pra pior geração E os gols da MMT Eu vou te afundar no chão Eu vou te afundar no chão Eu vou te afundar no chão E os gols da MMT Me estarão na realidade Eu vou te afundar no chão A verdade é em Ou o de uma hora Isso aumenta Eu vou te afundar no chão Quando unave eu faça Rifir Eu vou te afundar no chão Eu vou te afundar no chão Se a Erik tomba no chão É hoje que eu�로 E os gols da VMT O Smoke, é Snoke né, Snoke né, Snoke, é Snoke O Snoke trouxe pra gente uma levada mais, não tão agressiva quanto de fato o Capitão Kid é Ele tem uma pegada mais feroz, ferocidade e agressividade são coisas diferentes Pra mim ele tem uma pegada mais feroz, mais capitão, mais dono de si, mais certeza e acima de tudo orgulho Rapidão, só uma introdução pra vocês, que não acompanham One Piece na atualidade O Vegapã é que tem seus seis satélites ali declarados né, e cada um deles representa um pecado em si Um pecado capital, isso eu achei muita referência na Nathanael Nathanael, não vou mentir não, muita referência É que Nathanael Nathanael foi um, ele vai ser referência a qualquer coisa que use pecado vai ser referência deles Beleza, e tem uma teoria que diz respeito ao falo do Kid talvez ser o sétimo satélite, por causa do orgulho O Kid super orgulhoso pô, sei lá, faz total sentido Tem um canal, que eu vou esquecer o nome família, vou esquecer o nome, prometo que no Instagram vou dar uma olhada certinho Vou mandar no Instagram lá, mas tem um canal de um cara que ele fez uma análise muito boa Ah tá, lembrei, Chapéus de Palha família, só digitar aí, Chapéus de Palha é o canal do cara Mano, eu sigo o cara e ele fez uma análise muito boa disso aí, então assiste lá, dá aquela moral Ele não pediu pra mim fazer isso, e eu quero entrevistar esse cara ainda, inclusive Mas falando sobre essa música aqui do Stars Kid e The Snoke A música ficou bem legal, é bem punkzão, no estilo Stars Kid, daquele jeito Um detalhe que eu fiquei em dúvida dessa música, de verdade, é essa ronquidão E essa talvez, semitonada nele, é proposital, porque se for Se não for, toma cuidado, mas acho que é, acho que ele escolheu fazer isso Pra dar aquele arte, sabe o som que o magnetismo faz, quando tá treinando metal A voz dele no final das frases parece fazer muito, muito esse som É um som similar a semitonada numa nota alta Tá ligado, então tipo, não sei se ele fez efeito propósito pra parecer esse som do magnetismo mesmo As tremidas de voz ali, se foi uma técnica vocal que ele quis utilizar Ou se foi um acidente, ou se foi um erro dele Enfim, eu quero que ele fique tudo pensado, tudo escuro E algumas coisas saíram no feeling também Então ficou bem legal o resultado final, o pack final da obra ficou muito interessante Outro ponto muito legal de se citar aqui, família É o fato de que esse tal Kid, né, o Capitano Kid aí Ele, ele foi retratado muito bem no sentido de personalidade Snoke conseguiu trazer pra gente um papo de uma persona igual a no mangá Super orgulhoso, tanto que tipo assim, o do filho do Tonto Caidou Mas ele cagou pra isso, ele falou só da vitória do, do, do Capitano Kid E deixa um ponto, e deixa um ponto a ser ressaltado aqui O fato de que tipo assim, como ele não ganha sozinho Ele não citou que o LOL ajudou ele, tá ligado? Não, ele fala, é vitória pra pior geração E ponto, ponto, ponto Aqui tá em pé, ele tá em pé, pum, ponto Não importa quem pegou Não importa se ele recebeu a ajuda do LOL Ninguém precisa saber disso Ninguém precisa saber disso Ninguém precisa saber Ele ganhou e tá tudo certo Então meus parabéns A música ficou muito, muito boa Real mesmo, eu gostei demais, gostei demais É... Preenchimento Talvez tenha faltado um pouco mais de preenchimento aí Pra dar, sabe, uns efeitos Ou um efeito de fase de magnetismo Metal sendo atraído Eu acho que esses Fallen fica interessante Porque funciona muito, né Ainda mais em One Piece Onde cada fruta representa alguma coisa Representa a vontade de um ser Então Também tem essa teoria, né Que a fruta do magnetismo nada mais é do que representação Da vontade do Vegapunk Do Vegapunk E por esse motivo é o magnetismo Porque se for pensar cientificamente o magnetismo A energia magnética pode ser convertida em energia utilizável Então faz sentido o Vegapunk Que quer iluminar o mundo inteiro Faz sentido o magnetismo Enfim Até eu apresentar na obra É o único cara que pode ter Ter tido uma vontade o suficiente Pra gerar uma fruta Dessa Tá ligado? É o único É tipo o Albert Einstein do bagulho Tá ligado? Outro ponto a se falar sobre esse som É a cronometria E todo o edistivo ouvido Imagem de mangá Mangá não É de mangá MMV Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom mesmo Meus parabéns Ah, inscreve-se no seu canal aqui Meu parço Peraí Deixa eu me inscrever aqui Daquele jeito Daquele jeito Então já curti o som Já mandar o papo De que hora que é o bagulho, né? Beleza Daquele jeito que vocês pegam e me cobram Perdão, tem que avisar Avisei, avisei, avisei Então família Aqui é o jeitão Já curti, comenta, salve, compartilha Ative o sininho Pra você não perder nada É acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo Vem pro Discord Demorou? Conto com vocês E é isso Tchau, tchau 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 Tchau